Oi, meu Deus... Tá indo pra casa, agora, Já não 회ondeu! Aí... Ô, dami... Pute me deixar para levar o óculos aqui! Deixa o outro barco aqui... Mas, então é isso. Olha, pela gente, agora que eu vou, seja muito tranquilo e vou mostrar o que o pessoal fala agora. E aí A gente consegue vir a produção e eu consigo, é super, bem, e eu vou te passar. Chegamos em São Paulo, graças a Deus, 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 graças a Deus. A gente pegou um ônibus bem no avião, achei que desceu. Aí ele quer o que me deixa até pós, gente. Legal, né? Legal. Legal, legal. 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 Obrigado. Só passeando aqui. Agora a gente está esperando a ave embarcar. É você que está passando mal? É, eu sigo mal. Isso aí é medo, né? Rapaz, não quero. Tem um menino passando mal aqui. Mas a homem está... O pessoal está embarcando agora. O cara está dormindo. 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 Olha, a luz anda lá embaixo. O cara está dormindo. O cara está dormindo. O cara está dormindo. e aí e e e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL